Oi gente, sou eu Dan, estou aqui para mais um EXP Resolve, vamos fazer aqui a questão ENEM 2019, segunda aplicação, vamos ler? O vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho, que de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético de 4% volume e volume. Lembra que esse VV significa volume e volume. Uma empresa está desenvolvendo um kit para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 ml de amostra de vinagre estão de acordo com essa legislação, ou seja, apresente 4%, volume e volume. Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, 0,1 mol por litro e um indicador que faz com que a solução fique cor-de-rosa se estiver básica e incolor se estiver neutra ou ácida. Considere a densidade do ácido acético igual a 1,10 gramas por centímetro cúbico. A massa molado ácido acético, 60 e a massa molado de hidróxido de cálcio igual a 74 gramas por mol. Qual é o valor mais próximo para o volume da solução de hidróxido de cálcio em ml que deve estar contido em cada uma ampola do kit para garantir a determinação da regularidade dessa amostra? Primeira coisita que nós vamos fazer, meus lindos, é montar a reação de neutralização entre esse ácido, que é um monoácido, com essa base que é uma dibase. Olha, se eu tenho um hidrogênio, duas hidroxila, estequiometricamente, a relação estequiométrica é de dois ácidos para uma base. Isso aqui produz sal mais água. Agora, gente, eu tenho do ácido, vou fazer aqui para o ácido, eu tenho, eu vou testar um mililitro, sendo que 4% volume, volume é de ácido acético. 1% de, ou 4% de 1 ml me dá 0,04 mililitros. Isso aqui é de CH3COOH. Ele me disse que a densidade disso, densidade que é massa sobre volume é de exatamente 1,10. Se a densidade é de 1,10, quanto é a massa, sabendo que o volume é 0,04 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml. Gente, essa massa vai ser de quanto? Essa massa vai ser exatamente 0,044 gramas de ácido acético. Achei a massa de ácido acético que eu tenho nesse 1 ml. Só que eu não trabalho com massa, eu vou trabalhar com mol. Então, eu vou dividir essa massa pela massa molar do ácido, que é 60 gramas por mol, foi dado aqui, e eu vou obter essa divisão, vai me dar um valor de 7,3 vezes 10 a menos 4 mols de ácido acético. Essa é a quantidade de ácido acético que eu tenho em 1 ml do vinagre. Agora, o indivíduo quer saber, não exatamente a quantidade de vinagre que eu tenho, mas a quantidade de base que eu devo usar, de base. É aí que entra a estequiometria. Por quê? Veja bem, olha só, vamos fazer aqui. O ácido acético mantém, para com a base, uma relação estequiométrica de 2 mols para 1 mol. Se do ácido eu tenho 7,3 vezes 10 a menos 4 mols, então aqui eu vou precisar de x mols. Quanto é que vai dar esse x? Cara, essa continha aqui vai dar 3,65 vezes 10 a menos 4 mols de, agora ó, de hidróxido de cálcio. Então, para neutralizar o vinagre, eu vou precisar desse mol de cálcio. Só que ele não quer o mol, ele quer saber isso em volume. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a concentração da base, o cara está me dizendo que o hidróxido de cálcio tem 0,1 mol por litro. O que quer dizer? O que quer dizer? 0,1 mols em cada 1 litro. Como eu preciso de 3,65 vezes 10 a menos 4 mols de hidróxido de cálcio, então eu vou precisar de y litros. y vai ser exatamente 3,65, fazendo aqui a continha, vezes 10 a menos 3 litros. Está aqui. Só que quem é 10 a menos 3 litros é o nosso mililitros. Então, isso dá, o y vai ser 3,65 mililitros. 3,65 mililitros, aproximadamente 3,7 mililitros. Achamos a resposta e o gabarito é letra A. Está bom? Tranquilo, não é? Cálculo pra caramba, mas no final tudo deu certo. Está bom? Foi mais um XP Resolve? Cheiro do Dan!